Olá, meu nome é Marcelo Mendes, eu sou produtor musical e hoje eu estou aqui para reagir a esse trio com a música Forever and One, no Ian Cacela, o Alip Bata e o Dendê González. É isso aí. E se você não é inscrito, aproveita agora, se inscreve logo, deixa seu like aí e se você já é, muito obrigado por estar aqui comigo novamente assistindo esse vídeo e deixe aí nos comentários uma música que eu reaja, que eu vou reagir com o maior prazer para você. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Gostei muito do timbre dele, ele já entrou de uma forma segura, cantando de uma forma bem segura e com o timbre bem colocado. Apesar de ser do mesmo estilo, mas você vê que são timbres diferentes, então a gente tem resultados diferentes. Superstar! oi 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 e oi 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 O legal é que eles conseguem manter na parte alta da música o sustain, a mesma voz e a consistência também, muito bom. Assoprada. O legal é que eles conseguem manter na parte alta da música, que eles conseguem manter na parte alta da música. O legal é que eles conseguem manter na parte alta da música. O bom disso é que você tem aí uma música que tem uma característica forte, de rock, e de repente você vê um violão bem leve, bem tranquilo, sem perder a característica das vozes, fazendo meio que uma cama para as vozes. Muito obrigado, vocês. Muito amados. Obrigado. Uma coisa legal do acompanhamento do violão de Alipia é que muitos reactions aqui que eu fiz dele, ele era o protagonista porque ele tinha que fazer tudo, o violão, ele tinha que tocar o ritmo, a harmonia, a melodia e nesse caso ele está acompanhando os artistas e é um outro cenário, porque agora existe uma melodia e você passa a ser o acompanhante e aí isso reflete até na maneira como você interage com a música. Ele mantém a mesma sensibilidade nos arranjos e nos movimentos, dando liberdade para os cantores atuarem. Dessa forma os cantores acabam virando protagonistas e ele é acompanhante. Os dois cantores também foram muito bons na sua performance e no seu potencial artístico. Outra coisa que eu gostei foi o tibre deles, que é bem comercial e me fez lembrar músicas conhecidas de grandes artistas nesse mesmo estilo. Partes locais bem distribuídas dos duetos, onde cada um contribuiu com sua musicalidade, interpretação e técnica. E todos estão de parabéns por essa ótima apresentação. Então é isso, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido a esse react. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, deixe seu comentário aí. E se você já é, muito obrigado também por estar aqui comigo mais uma vez e deixe aí nos comentários uma música que você quer que eu reaja, que eu vou reagir para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.